Música 2, 5, 7, 10 minutos, ele estava indo agarrar. Antes, eu ignorava ele, mas eu fui para a table e eu falei, meu irmão, você tem algum problema? Então, eu me desculpe, mas eu não me desculpe, mas eu não me desculpe, eu não me desculpe. Eu estava indo para ir, mas ela era uma criança de 70 anos. A uncle da dhar. Então, eu não me desculpe, mas eu não me desculpe, mas eu não me desculpe. Então, ela disse o que? Ela disse a mãe? Ela disse a mãe dela. Ela disse a mãe da 8th classe. Ela disse a mãe dela. Eu não me desculpe. Ela disse a mãe dela. Você me deu a minha vida, eu vou embora. Então ela disse, não, por favor, me diga a minha fala. Em uma car accidente em 1985, ela morreu em um carro accidente. Ela fugiu de sua mão e fugiu. Algumas carras que estão chegando. Ela morreu em um carro, e quando ela chegou, ela morreu, ela morreu. E isso aconteceu no 17 de junho 1985. Você está brincando? Não! É meu dia. É meu dia. E é meu dia. Eu sou um estrangeiro porque eu tenho uma marca na minha cabeça. Lying. Eu tenho uma marca na minha cabeça. Veja. Veja. Sian! 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 Eu não vou fazer nada. Eu só preciso de algum tempo. Você nunca conhece de onde você está? Deve ter sido feita. Deve ter sido feita. Deve? Deve ter sido feita. Deve ter sido feita. Deve ter sido feita. Deve ter sido feita por quatro meses. É verdade. Ficou que você está. Você também tem que fazer dinheiro em casa. Cadê você hoje? Ela ter se despedindo essas pessoas. Deve ter sido feita em casa. Por favor você não sabe disso. Quale você fala para a�a nascimento? Eu acho que é tudo por sua culpa. Ela é uma criança de cinco anos. Você deve ter algo normal para ela? Você deve ter um dia para mim? Por isso? Você quer que ele seja normal? Não. É isso minha responsabilidade? Não precisa envolver ela. E eu só falo sobre Joie. O que aconteceu na última semana? Joie entrou para a escola, mas ela não conseguiu entrar em casa. Por que não conseguiu entrar? Exatamente. Eu vou falar em 4 horas, por que você não conseguiu entrar em casa? Porque você não conseguiu entrar aqui, não conseguiu entrar em casa. Sim. Sim, sim, sim. Não sei se você disse. Não sei se você disse. Não sei se você disse. Eu desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe. Você vai fazer uma vizual supermercada? Para você? O que você quer? Você quer que você quer. Você quer que eu. Eu desejo a instituição. Você quer que eu. Eu me ouvi. Eu me ouvi. O que você quer? Meu cabelo está escondendo. Ok, ok. Ok. Come here. Just come here. Sit down. Sit down. Sit down. Eu me ouvi. 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 Não vai. O que é necessário? O que é necessário? Eu sou? Eu vou. Eu vou ficar 100% certo. Claro. O que vai acontecer, é a lei de física. Você fala isso. Eu falo de verdade. Eu falo de verdade. Em todo o mundo, vários interessantes, filósofos, todos tinham agro-phobia. Barbra Streisand, Singer. Kimber Singer. Actress, Freud também. Não é uma indianna. Se você tem phobia de homens, então eu vou fazer? Você está fazendo isso. Eu tenho phobia de capsaicum. Então eu vou fazer? Eu te vi. Eu tenho um problema de Paula Deen. Ela também tem problemas para sair. Ela começou por casa. Ela começou para fazer. Ela está ficando em casa. E eu tenho a sua mão. Você está na casa. Então eu vou fazer. Eu estou tentando, mas eu não vou fazer. Então eu precisava fazer. Você tem que ser mais positivo. É um problema. Ele vai acontecer. Você vai ficar mais fácil. Você vai tentar? Você está muito feliz? Você tem vários offers? Just think about it. Você chequeou meu mails? Não. A página foi feita. Veja lá. Mec, por favor relax. Don't ask me to relax, porque eu não gosto disso. O que é isso? Como você está indo? Você está indo? Não, não. Pensar hoje em dia. Não tem lugar. O que você pensou? Não, exatamente. O que eu pensou? Quando o corpo é ruim, você pode pegar e pegar e bater em chalir, a bateria e dar uma espécie de conversa, e isso aí? Não vai para para casa, eu não posso deixar de sair do meu casa. Vivo que vai para casa? Não pode deixar de sair do meu casa. Vivo que eu não posso deixar de sair do meu casa. Vivo que eu estou a falar de casa. Vivo que eu estou a falar de casa, eu posso deixar de casa. Você não tem que saber. Você não precisa de casa. Eu tenho tempo. Não tem tempo. Eu estou só com isso. Para quem? Huh? O que é para a condom? Você não conhece ela. Você não me deixou de casa de casa. Essa casa não é sua, não se esqueça. Obrigado. Porque eu estou indo para ela. Eu me desculpe. Se você parece que eu estou vendo, eu não vou ver ela. É... não sério. Você está indo para ela e pôr ela? O que? Não, eu não vou pôr você. Por que você não pôr ela para você? Por que você não pôr ela para ela? Por que eu não pôr ela para ela? Por que eu não pôr ela para ela? Vamos! Nós não perdia depois de ruede, não, eu teupемся. Químese não, eu não savoir. Vamos! Químese é vamos você. Vamos a receber fácil Today? Vamos lá! Você está começando a descansar de rueda e público em 0. Vamos lá! Você está fazendo isso em 1 muro! Chá, Cháris! Sôri! Não sou, Sôri! Sôri, Sôri! 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 Vem! 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 Vem,… Vem! Vem! A black cat with yellow eyes, right? Vem, vela? 구�landy will be. Man the Athletic J거를 bathing. No, he'll float in storage! No, I'm cat day 13… ZOk! During general, you can stick all the tigers wherever Hanrikh jago. TAY, Bye! I hatehunters, but… I love tigers! Prontos. Prontos? Por que saiu? Por que saiu? Por que saiu? Prontos. 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 No, 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 no. Under the bed there is a spider. Why? You are looking at someone like you have seen a dream. From this to this. From this drawing? No, Nikki. From this blade. Do you know who this blade is? Who is this? Weird, Manu? Weird, he crossed the line. No, no, no. So, you know, Jiha has told you all this? I see. So, you know, maybe Manu and her something will happen and then Manu has killed Jiha. He's a little Majnu, Mahi type guy, but he can't do it. I'll prove it to you. Huh? He has a blade now. I've seen it. We will give the police. He will give the police. If you have to check the police. If you have to check the police, Jiha's blood will be 100% of them. Nick, you have to help me. I have to prove myself that I'm not... Generally, Kuku. 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 Mehak. It's okay. I'll help you. Tell us what to do. Okay. Here, I wrote that to get in touch with the dead. To make a conda, you have to be in the same place where they died. Check. Or, I wrote that you need to be in possession of something that belongs to... We have Jiha's property. Check. But why are we in the bathroom? Mehak said that Jiha died here. Mehak. That's Jiha. Can't you tell? Mehak. Sorry. Jiha. We come in peace. We mean no harm. We are here to listen and help you move on. Jiha. We come in peace. We mean no harm. Please. Talk to us. No harm. No harm. No harm. No harm. No harm. No harm. Just keep quiet. Okay. We'll try again. No harm. No harm. So, that's good. No harm to me. What happened to you in this house? We've come here to help you. O que é que ele já é? Toma. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está morto? Claro que eu estou morto. Você está morto. O que? Por que eu穿i a minha uniforme? Por favor. E aí? Sim, sim, sim. Eu sou Sian. Eu posso explicar. Por favor, Sian. Na verdade, eu não posso explicar. Mas... O que? O que? Você me ligou a minha casa? Hum? Você está morto? Você sabe que meus pais estão se preocupados com a sua mensagem? Quem é isso? Eu sei que... Eu conheço a sua filha. Quem tem que te matar Manu? Não, eu acho que Manu está morto. Eu estou morto. Eu estou morto. E não sou caro. Não, não me queira. Eu estou morto. Queirardia. Torresia. oya resto. Não! Em